Oi, oi, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia de vocês, né? Com muita paz, saúde, alegria. Bom, gente, já estou aqui, né, pronta pra começar mais um vídeo, né? Eu espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like, compartilha, se inscreva, ative o sininho, né? Arrumando a minha casa, a minha rotina do dia. E cuidando em tudo, né? Pois é isso, gente. Vamos comigo começar, né? Já vou cuidar dos porquinhos e das plantas. Comer pra começar, né? E é isso, gente. Vamos agradecer a Deus, né? Por tudo, né? Em nossa vida. Vamos cuidar. Bom dia pra todos, né? Que todos tenham um dia cheio de paz, saúde e alegria. Peço pra vocês, gente, quem estiver assistindo, né, meus vídeos, né? Deixa aquele like, se inscreva, gente, pra tá me ajudando, né? Pra tá fortalecendo meu canal, né? Pra ir pra frente. Peço pra vocês, muito mesmo de coração, que puderem... Só apertar lá, né? Se inscrevam, dá o like, né? Compartilhar, comentar. Já é uma grande ajuda e vocês vão estar podendo, né? Me ajudar, né? A fortalecer meu canal. E é isso, gente. O que eu peço pra vocês, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Os meus inscritos e quem estiver chegando. Deus abençoe grandemente. Eu agradeço muito. Pois é isso, gente. Eu peço pra vocês, viu? De coração, que se inscreva. Deixa o like, comente, compartilhe. E é isso. Eu vou cuidar por aqui, né? E vou mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem dos meus vídeos. E assistam. É uns vídeos simples, mas é de coração. De muita garra, né? De força, de vontade. E é isso, gente. Olha, gente, como tá aqui. O sol tá saindo. As plantas são. Tá bonita, né? E aí, como tá aqui. E aí. Aí, gente, ó. Dentro de casa, a área. Eu varri ontem a tarde. A casa hoje tá um pouco organizada. Só tem aquela roupa ali branca. Que eu tirei do varal ontem. Tirei ontem do varal, né? Aí, aqui, ó. Banheiro. Vou lavar ainda, né? Aqui, ó. A mesa tá organizada. Tá as panelas sujas ali. Vou pegar pra lavar, né? Aqui, Marcelo. A gente tá enchendo. Porque faltou água, né? De manhã, né? Chegou agora. A gente tá enchendo as coisas. Só tá lavando a caixa ali, pra encher. Fala, bom dia. Bom dia, Marcelo. Encher a caixa, pra deixar um pouco de água, né? Não pode nem deixar cheia, que a gente tá usando. Por causa do mosquito. Eu vou doar a cebolinha depois. E as plantas. Que choveu ontem, tem que doar. Liga aí, ó. Vem. Deixa a la siena, ó. Vem. 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 Vem, vem. 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 Acho que tá bem, assim, tá ótimo. Gente, ai, quando eu vou pra casa da minha irmã, me dá tanta saudade deles aqui, tá? Dezembro, tava aqui a casa cheia. Ai, eu tenho tanta saudade. Tão ruim, é bom pra vir quando eles vêm, né? De São Paulo vem todo mundo, que a casa cheia, e quando vão embora, dá uma saudade. Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando meus legumes. O milho, o feijão, tá nascendo toda. Graças a Deus. Tudo bonito, ó, aqui o pepino da roça. Gente, isso aqui faz essucro. Pepino chama de roça. Ó, aqui tá nascendo, né? Os que a gente plantou. Esses dias... A deia, tá tudo verdinho, graças a Deus. Tá nascendo tudo. Milho, feijão. Aqui vai dar. Botar muita. Não tem fartura. O que vem, Senhor Jesus Cristo. Vai tá nascendo tudo. Olha, gente. Graças a Deus. Pois é isso, gente. Gente. Tá tudo cheio de mato. Ali é uma casa do vizinho. Como que tá a mandioca. Tudo no mato. Aqui, ó. O pé de pepino. Tem que tá limpando. Esse é tão bom. Faz suco. E... Bonito, né, gente? Quando tiver tudo grande, os legumes. Fica bonito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quando for limpar aqui, não dá nem para o matinho redor, cheio de corra por dentro, não espantou. Mas é isso, gente, essa é a nossa roça. Agora eu vou lavar o chiqueiro dos porcos. Cuidando as cores dentro de casa. Os pés de goiaba, a primeira vez, está botando, está ficando cheio de goiaba. E esse aqui, aquele ali, está cheio de goiaba. Os feijão ali. Vou lavar o chiqueiro dos porcos, lavar, depois que eu vou botar comida para eles. Olha, está suja. Estão com fome. Olha, gente, ontem a gente capinou aqui, olha, os pés de melancia. Olha como ficou limpo. Aqui, olha, os pés de melancia ali, olha. Está cheio de melancia, mas estava dentro do mar. Aí a gente limpou, agora a gente vai botar bastante. Vamos jogar água e esfregar. Vamos jogar água e esfregar. Vamos jogar água azul. Tira essa madeira daí. Os bichos medrosos, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer um prazo. Jogo mais alto. Ficou limpinho. Ficou limpinho. Ficou limpinho. Ficou limpinho. Ficou limpinho. Ficou limpinho. Aí galera Limpinho né Porque é porco não Mas tem que andar limpo Olha aí Agora é a hora do lanche deles O café da manhã O sono é danado Vamos preparar A comida deles agora Vai ficar na comida Desligando um pouco Apenas com um pouco Depois você edita De sal Apenas com um pouco Apenas com um pouco Olha o Doug aí galera Vem pra cá Doug Bora Que foi que você tá triste Vem pai Vem 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 cá Doug Vem Aqui ó É isso aí galera Estão tomando seu café Depois é nós Aí ó A caixa d'água ficou limpinha Agora eu já estou aqui Gente ó Tô lavando a roupa A louça né Vou lavar tudo aqui Aí eu mostro pra vocês Mas eu que O Marcelo tava gravando pra mim Mas ele tá ali né Já capinando Agora eu vou ficar sozinho aqui Gravando Mas aí eu vou fazendo né Aí eu mostro pra vocês depois Tá bom Vou lavar a louça Aí eu vou limpar por aqui ó Passar pano na mesa né Varrer a cozinha Aqui gente Eu já fiz um Cuscuz Delícia Eu já comi né Com leite Manteiga E é isso E aqui ó É arroz da roça Olha gente Não é diferente né Arroz da roça É muito gostoso Ele é muito miudinho Olha Vou fazer um pouco hoje Desse arroz Tem que usar aí É cheiroso Ele é bem miudinho gente Mas ele fica bem soltinho Gostoso Aí eu vou fazer hoje Carne de gado Vou fazer ele misturado Com feijão verde Pois é isso Eu vou cuidar por aqui né E vou mostrando pra vocês Ó O sol tá saindo Daqui a pouco Já tá bem quente Eu vou terminar aqui Pra me aguar As cebolinhas As plantas Aqui já lavei a louça Ó As garrafas cheias Ali eu encho né E tampo De água Encho de água E tampo né Pra quando falta água Vou usar né Fazer comida Ó a louça Tá toda lavadinha Pra escorrer E eu guardar né Aqui a caixa A gente já tá Enchendo Água limpinha Eu vou encher Eu vou encher ela E vou deixar Colocar um plástico Em cima E amarrar né Pra não entrar mosquito Nada Aqui gente ó Eu já Tô arrumando né A cozinha Tô varrendo Tô varrendo né A louça toda Eu já Terminei Já arrumei Pra ali Passei o pano Nas coisas No fogão Na mesa E aqui eu tô varrendo Ó a sujeira Eu vou varrer E levar lá pra fora Pois é isso gente Aí gente Eu peço pra vocês Assistam meus vídeos Comer um cuscuz Agora eu tô tomando Um café né Aqui é um cuscuz Com manteiga Café com leite Eu já terminei né De arrumar as coisas Já aguei Minhas plantas Me deu pra mostrar Pra vocês Terminei de arrumar aqui né A cozinha A louça Tudo Agora eu vou ali Ajudar o Marcel Que ele tá limpando ali né A gente tem que limpar Em redor de casa né Tá tudo cheio de mato A gente tem que capinar né Aí eu vou tomar meu café O Marcelo foi ali na rua Mas ele já volta Aí nós vamos lá cuidar Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês Tá bom Mas é isso gente Vou cuidar por aqui né Tomar meu café Cuscuz ó Manteiga Mas é isso Oi gente Eu aqui de volta né Já fiz minhas coisas Eu vou ficar com esse vídeo por aqui né Eu espero que vocês gostem Quem gostar deixa o like Compartilha Se inscreva Ative o sininho né Agora eu vou lá na casa da minha avó Ficar com ela E é isso gente Todos fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.